Eu tenho que ir atrás da Valência. A gente pega com o bichinho. Pega, eu pego, a gente pega com ele. O bichinho é tranquilo. Pode ligar para a Valência e fala que eu estou aqui. Ela substitui. A número regimental declara aberta a quinta reunião ordinária da Comissão do Trabalho e da Previdência e da Assistência Social da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.606, de 2017. Autor, deputado missionário Márcio Santiago, relator, deputado Celínio Sintrocel. De autoria do deputado missionário Márcio Santiago, a proposição em epígrafo tem por objetivo instituir o Dia do Frentista e foi distribuída às Comissões de Constituições e Justiça do Trabalho, Previdência e Assistência Social. Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Na forma apresentada, compete agora a esta comissão emitir parecer quanto do mérito da proposição e o cumprimento do disposto 188 do artigo 102. O parecer, conforme ressaltam o próprio autor da proposição, em vários estados da federação, já foi instituído o Dia do Frentista no Rio Grande do Sul, comemorado no dia 18 de março, data da promulgação da lei, que foi e proibiu a instalação de bombas de autosserviço nos postos de Porto Alegre e serviu de base para a publicação da Lei Federal 9.956, que proibiu a utilização de bombas de autosserviço em todo o país, no Rio de Janeiro, em 15 de outubro, no Ceará e em Santa Catarina, no 12 de janeiro e também em referência à Lei 9.956, Lei Federal, de 12 de janeiro de 2000. Já o Dia Nacional do Frentista é comemorado anualmente, 20 de julho. Entendemos que a instituição de uma data em homenagem ao Frentista, no âmbito do Estado, é uma forma de Assembleia reconhecer a importância dessa categoria para Minas Gerais e para o Brasil. Além disso, a medida contribui para a defesa e promoção do trabalho, uma das atribuições dessa comissão. Julgamos, portanto, que deve ser aprovada. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 4.606. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Os deputados. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o Projeto de Lei 4.606. Projeto de Lei 3.609, que declara de utilidade pública o Instituto Tecendo Itabira, com sede no município de Itabira. Autor... Processo de lei, já passa pela segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação e proposição que dispensam a apreciação do plenário. Como eu estava dizendo, Projeto de Lei 3.609, de 2006, que declara de utilidade pública o Instituto Tecendo Itabira, com sede no município de Itabira. O autor é o deputado Luzinho. O relator da matéria é o deputado... Deputado Celinho de Cintrossel. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho vota sim. André vota sim. O deputado Glaico vota sim. Aprovado o Projeto de Lei 3.609. Projeto de Lei 3.689, declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara do Monte, CODESP, com sede no município de Santa Bárbara do Monte Verde. O autor é o deputado Braulio Braço. O relator é o deputado André Quintão. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. O relator da matéria, o deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto, como a emenda número um da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o projeto. Encerra-se a discussão. O deputado Celinho de Cintrossel, vota sim. O deputado Glaico Franco, vota sim. O deputado André, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda número um, com voto do deputado Celinho de Cintrossel, vota sim. O deputado Glaico Franco, vota sim. Deputado André Lula, aqui então, vota sim. Aprovado a emenda de número um. Projeto de lei 4.060, declarado de unidade pública, associação comunitária de Tábua, com sede do município de Pintópolis. O autor é o deputado Paulo Guedes, o relator é o deputado Nozinho. O relator da matéria, o deputado Nozinho, opina pela aprovação do projeto, na forma do original. Em discussão, o projeto, em certa discussão. Em votação, o projeto. Deputado Celinho, vota sim. Deputado André Lula, aqui então, vota sim. Deputado Glaico Franco, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.060. Projeto de lei 4.625, declarado de unidade pública, associação dos preparadores de veículos, reparadores de veículos automotores de Unaí, com sede no município de Unaí. O autor é o deputado Antônio Leirinho, o relator é o deputado Coronel Piscinini. O relator, deputado Coronel Piscinini, opinou pela aprovação do projeto, na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, o projeto. Deputado Celinho, vota sim. Deputado André Lula, aqui então, vota sim. Deputado Glaico Franco, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.625. Projeto de lei 4.826.23, declarado de unidade pública, associação dos moradores e amigos do bairro Santos Dumont, com sede no município de Espinosa. O autor é o deputado Paulo Guedes, o relator é o deputado André Quintão, que opina pela aprovação do projeto, na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão. Em votação, o projeto. Pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Glaico, vota sim. Deputado André Lula, aqui então, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.823. Projeto de lei 4.855, declarado de unidade pública, o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Pedro, com sede no município de Monte Azul. O autor é o deputado Paulo Guedes, o relator é o deputado Celinho Centrocel, que opinou pela aprovação do projeto, na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão. Em votação, o projeto. Pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Glaico, vota sim. Deputado André Lula, aqui então, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.855. Projeto de lei 4.862, que declara de unidade pública, associação comunitária Bom Jesusense, com sede no município de Bom Jesus da Penha. O autor é o deputado Cássio Soares, o relator da matéria é o coronel Piscinini, que opinou pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Em certa discussão. Em votação, o projeto. Pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Glaico, vota sim. Deputado André Lula, aqui então, vota sim. Em votação, o projeto da emenda, em votação, a emenda número 1. Pelo processo nominal, o deputado Celinho, vota sim. Deputado Glaico, vota sim. Sim. Aprovado o projeto de lei 4.862 e a emenda de número 1. Projeto de lei 4.864, de turno único, que declara de unidade pública, associação comunitária dos moradores do Rancheiros, do Porto dos Mendes, com sede no município de Campo Belo. O autor é o deputado Duarte Bestis, o relator é o deputado Nozinho, que relatou pela opinião, pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto. Pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Glaico, vota sim. Deputado André Lula, aqui então, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.864. Projeto de lei 4.988, que declara de unidade pública, a ONG, NGB, Associação Nova Geração Brasil, com sede no município de São João del Rey. O autor é o deputado Cristiano Silveira. O relator é o deputado Celinho Cintrocel, que opinou pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto. 4.988, pelo processo nominal. Deputado Glaico, vota sim. Deputado André Lula, aqui então, vota sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.988. Em votação, a emenda de número 1. Em votação, pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Voto sim. Deputado Glaico, vota sim. Aprovado a emenda número 1 do projeto 4.988. Requerimento 10.537, turno único, requer seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIC, pedido de providência para que não seja aplicada a reforma trabalhista da empresa e o release da reunião com representantes do Sindicato Intermunicipal de Trabalhadores das Indústrias Energéticas de Minas Gerais, CEMIC e elétrica, sobre esse tema. Autor, comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. Voto sim. Voto sim, deputado Glaico. Deputado Celinho, vota sim. Tá. Requerimento 10.640, requer seja formulado o voto de congratulação com René Mendes, autores e autoras pelo lançamento do livro Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador. Passo para o deputado André Quintão para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Requerimento 10.644, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Gonçalves Nogueira. O autor é o deputado Alencar da Silveira. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se conta, aprovado o requerimento 10.644. Requerimento 10.701, requer que seja formulada a manifestação de pesar do falecimento do senhor Realino Rodrigues de Oliveira. Passo ao deputado André Quintão para colocar em processo de votação. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Tem aí muita coisa? Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Jorge, do BPS, que esse subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, para debater o projeto de lei nº 4.828, de 2017, que autoriza o Estado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela rancenise. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Antônio Jorge, seja realizada a audiência pública da Comissão do Trabalho, para debater ações legislativas visando a valorização e humanização do trabalho no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Em votação, os requerimentos. Eu gostaria de solicitar o pedido de vista nesse requerimento, de amêndo à discussão, de amêndo à votação. Atendendo o pedido do deputado André Quintão, nós adiamos a votação deste requerimento. Requerimentos... Passo a presidência ao deputado André Quintão, para que possa colocar em leitura e votação requerimentos de minha autoria. Deputado, que este subscreve, requer que seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir os impactos da reforma trabalhista no Estado de Minas Gerais. Deputado Celíndio Sintroassel. Em votação, os senhores deputados que aprovam a Ana Escobis Conta, aprovando. Deputado, que ele subscreve, conforme regimento interno, requer que seja enviada a correspondência desta comissão ao SINEP-MG, solicitando que as negociações com os sindicatos professores do Estado de Minas Gerais, sim, para o MG, visam o atendimento das reivindicações dos professores da rede particular de ensino. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado, que ele subscreve, se aline o Sintroassel, requer que a vossa excelência dos termos regimentais, seja encaminhado o Ministério Público do Trabalho, a ata e as notas taquigráficas da quarta reunião, realizada em 4 de abril, para debater o processo de demissão em massa de funcionários da empresa Anglo Gold Acham, em Sabará, Nova Lima e região, conforme denúncia dos sindicatos trabalhadores da indústria de extração de ouro e metais preciosos de Nova Lima e região. Em discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado, que ele subscreve, requer vossa excelência, conforme regimento interno, seja enviada a correspondência dessa comissão, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais, Minas Petro, solicitando a imediata abertura de negociações com o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Belo Horizonte e região, Simpos Petro BH, com vistas ao atendimento das reivindicações dos trabalhadores do setor. Em discussão e exerce a adição e votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado, que ele subscreve-se a linha do Sintrossel, requer vossa excelência, seja realizada audiência pública da comissão especial para debater a proposta da Emenda Constitucional 01-2015, que trata de alteração do artigo 34 da Constituição Estadual. Em discussão e exerce a discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado, que ele subscreve-se a linha do Sintrossel, requer audiência pública dessa comissão para debater a situação do emprego no setor extrativo, vegetal e minerário no Estado de Minas Gerais. Em discussão e exerce a adição e votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado Sintrossel, requer vossa excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhados à empresa Angolo de Achan, as notas taquicráficas da quarta reunião ordinária dessa comissão, realizada em 4 de abril de 2018, que debateu em audiência pública o processo de demissão em massa de funcionários da empresa em Sabará, Nova Lima e região. Em discussão e exerce a adição e votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado, subscreve-se a linha do Sintrossel, seja encaminhada à empresa Angolo de Achan, pedido de providência no sentido de que sejam cessados os processos de demissão em curso na empresa. Solicita ainda abertura imediata de negociação com os sindicatos representantes e seus trabalhadores. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado Celíndio Sintrossel, requer vossa excelência, conforme artigo 100, capítulo 5 do regimento interno, seja encaminhada à carta anexo à presidência da CEMIG. Sr. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga. Em discussão e exerce a adição e votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. O deputado que subscreve requer vossa excelência, conforme artigo 100, capítulo 5 do regimento interno, seja encaminhada à carta anexo ao governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Em discussão e exerce a discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado, devolvam a presidência ao deputado Celíndio Sintrossel. Agradeço ao deputado André Quintão. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do povo presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a diretora da arte e seastrabalho. Obrigado por a senhora.